Sr. Presidente, em exercício, cumprimento novamente a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e os colegas. Sra. Ministra, penso que todos aqui na sala sabemos que alguns dos problemas estruturais mais graves do nosso país, um deles prende-se com a diminuição da população. Nos últimos cem-se revelam-nos que nós perdemos mais de 2% da população, ou seja, grandes cidades, o equivalente a grandes cidades, e perdemos, e quando olhamos para a população, esta diminuição ocorre, sobretudo, nos conselhos de baixa densidade, onde temos conselhos que perderam cerca de 20% da população, ou seja, há vários que perderam a população a dois dígitos. Estamos perante um problema que é de facto grave, em que se exigem consensos e em que todos temos de trabalhar no sentido de infletir este processo. Na primeira intervenção falei-lhe de um importante custo-contexto, que tem a ver com as portagens, e agora falo-lhe de outra questão. Nós, para termos pessoas no interior ou nestes territórios, nós temos que gerar riqueza, porque não é por acaso que ainda as últimas estatísticas nos revelam que, quando olhamos para os conselhos com pior rendimento, nós temos 20, nesses 20 conselhos com pior rendimento, nós temos 19 do nosso interior e um dos Açores. Ou seja, tudo isto está interligado e temos que criar políticas e ter políticas públicas que incentivem esse investimento no interior. Ainda há bocadinho aqui foi referido a existência da Comissão de Captação de Investimento para o interior, que foi criada em 2018. Mas, para nós termos projetos no interior, é importante ter projetos que criem riqueza, nomeadamente os da inovação produtiva. E o que acontece com o novo quadro comunitário é que as PMEs têm enquadramento, mas seria bom, e já em determinada altura aqui, apelei para isso e, portanto, me ia perguntar se isso está a ser resolvido, que pelo menos as empresas de pequena e média capitalização se investissem nos territórios de baixa densidade em projetos de inovação produtiva, também tivessem enquadramento. Em determinada altura, apelei, não sei se isso já está resolvido, se está em vias de facto, e por isso é que lhe disse que estamos aqui para criar consensos e para defender políticas que de facto levem à criação de riqueza nesse mesmo interior. Falámos também já aqui do reforço das competências das CCDRs em várias áreas. Há uma área que é muito tradicional das CCDRs, que tem a ver com o ordenamento do território. Uma área em que as CCDRs têm grande experiência. Ora, acontece que muitos destes que querem investir no interior, que já não são muitos, são poucos, mas os que querem investir no interior, muitas vezes ainda se confrontam com muitas condicionantes, com processos muito burocráticos, e quem está aqui que exerce funções ao nível autárquico ou que já as exerceu, sabe bem do que é que eu falo. E por isso, eu acho, sinceramente, que para facilitar estes processos, seria bom que as CCDRs tivessem mais poder nesta matéria, de forma a agilizar os processos e para que eles corressem mais rápido. Portanto, pergunto-lhe se o facto é assim. Agora, só uma pergunta, só um segundo, muito rápido. É o seguinte, eu estive num feriado municipal em Miranda do Corvo, onde esteve também o seu secretário de Estado, e no âmbito das comemorações do feriado municipal, foi dito pelo Presidente da CIME que no âmbito do próximo quadro comunitário, na área da regeneração urbana, só quatro concelhos da CIME, região de Coimbra, é que teriam acesso a fundos. Eu gostava de saber se é assim, se já estão a ser tomadas medidas para que não apenas as cidades, mas os outros concelhos também tenham acesso e o que é que está a ser feito nessa matéria. Muito obrigada.